Fala aí, tudo tranquilo? Passageiro danificou o meu carro. Não é uma coisa comum, não é um negócio que acontece todos os dias, mas eventualmente pode acontecer com você. Aí é doido, hein, Luiz? Não deu muito, Martelo? Ela trouxe na bolsa. E eu pensava que minha mulher era brava, hein? Nossa senhora! Seja de propósito, seja intencional, de um passageiro na hora que ele está embarcando ou ele está desembarcando, que ele acabe estragando, quebrando, danificando alguma coisa no seu carro. Não dá problema! E aí vem a dúvida, vem a grande pergunta. De quem que eu cobro? Quem que vai arcar com esse prejuízo? No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como é que funciona esse tipo de situação no transporte por aplicativo e vou te dizer de quem que você tem que cobrar, o que que você tem que fazer pra tentar reduzir, minimizar o seu prejuízo. Ficou interessado? Então assiste até o final pra não perder a explicação. E já clica em inscrever-se no sininho, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te avisa, você recebe aquele alerta em primeira mão. Dá uma força aí, clica em inscrever-se, é importante pra mim. E já clica no gostei que ajuda, faz o vídeo a crescer e me motiva a trazer mais material pra vocês. Então vamos lá, esse é mais um vídeo da série Tirando Dúvidas de Motorista. E quem mandou a dúvida de hoje foi o Marcos, que mandou lá no direct do meu Instagram uma situação que ocorreu com o amigo dele, o Aloysio. O Aloysio teve uma passageira, uma senhora de idade, que na hora que foi desembarcar, olha só o que que aconteceu. Na hora que ela foi puxar a maçaneta do carro, a maçaneta quebrou na mão dela. E aí o Aloysio, pra não causar mais transtorno com a senhorinha, que já tinha ficado chateado ali por conta que quebrou a maçaneta, ele falou, ó, senhora não se preocupe, vou entrar em contato com a Uber, vou mandar o ocorrido pra Uber, vou mandar a foto aqui pra ela, vou explicar a situação, eles vão me dar orientação e provavelmente depois eles vão cobrando a senhora, ok? Beleza, foi embora, tranquilo. E você aí, já passou por esse tipo de situação? Já aconteceu de um passageiro danificar o seu carro? Ou você conhece alguém, algum motorista conhecido seu, que passou por essa situação? Deixa aqui nos comentários, conta como é que foi, se foi resolvido ou não foi, o que que o parceiro fez aí pra resolver. Deixa aqui nos comentários, vamos ilustrar mais esse vídeo. E aí o Aloysio mandou essa mensagem aqui pra Uber, informando do ocorrido e solicitando uma orientação do que que ele tinha que fazer, de como ele ia ser ressarcido por conta daquela situação. E a Uber respondeu com a resposta padrão de sempre que ela fala nesse tipo de situação. Nós, aplicativos, Uber, 99, Capify, todos eles vão falar a mesma coisa. Somos uma plataforma de tecnologia e a nossa função única e exclusiva é unir oferta e demanda. É juntar passageiro e motorista, nada mais. A gente lamenta que ocorreu qualquer coisa, mas infelizmente não tem o que nós fazermos neste caso. Ou seja, a Uber lava as mãos nessa situação, dizendo, olha, isso aí é problema entre você e o passageiro. Eu não tenho nada com isso, eu não tenho o que fazer nesse tipo de situação. Por um lado, eu entendo essa postura da Uber. A Uber não pode ficar pagando todo mundo, ressarcindo todo mundo, ou cobrindo despesas de todo mundo, porque infelizmente sempre tem um engraçadinho, sempre vai ter uma bobada que vai dar com o carro no posto e vai dizer que a culpa é do passageiro e vai querer ressarcimento. Por conta disso que nenhum aplicativo assume esse tipo de responsabilidade, porque eles não têm como controlar isso aí, como ter um maior controle, ou como confirmar se aquela história é verdade ou não, se é verídica ou não. Ah, ele pergunta para o passageiro. Pode ser que o motorista combine com o passageiro. A gente racha aí o dinheiro do conserto e fica por isso. Então, se acontecer de um passageiro danificar o seu carro, não cobre do aplicativo, não espere do aplicativo, pois eles não vão te ressarcir. Isso é um assunto que você tem que resolver com o seu passageiro. Nesse caso do Aloysio, o que ele deveria ter feito? Pegado o telefone, o contato da senhora, combinado com ela, olha, eu vou consertar a maçaneta, vou trazer o orçamento para a senhora e a senhora daí vai ter que me pagar, ok? Ok? Beleza? Vai ter passageiro que vai dizer, beleza, não tem problema, eu vou pagar, eu assumo, eu arco com prejuízo as consequências dos meus atos. Vai ter passageiro, filho da mãe, que vai dizer, dane-se, não vou pagar, não estou nem aí. E aí o motorista, de repente, vai ter que procurar os direitos, pode ser que ele tenha que entrar na justiça. Aí fica a critério de cada um o que ele vai querer fazer. Mas, infelizmente, nesse tipo de situação, é a relação passageiro e motorista. O aplicativo, nessas horas, ele tira o corpo fora, ele fala, ó, a minha única função é unir oferta e demanda. Qualquer acidente, eventualidade que o passageiro causou é entre ele e você. Então é isso aí, aplicativo não paga. Se tiver algum problema, você tem que se entender com o passageiro. Crucial ou importante, sempre, sempre, sempre reporte, ok? Sempre reporte o aplicativo e sempre reporte rápido. Primeiro que fala sempre tem mais razão do que o segundo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Clique em gostei. Marco, Aloysio, espero ter tirado a dúvida de vocês. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos. Me manda aí, eu vou te responder. E quem sabe eu até faça um vídeo para vocês, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.